Já a difícil missão das forças de segurança no combate ao crime direto de São Mateus, o J. Barbosa, tem as informações do Norte Capixaba. Olá, Cláudio Alves, amigos do CINOTÍCIAS, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. A insatisfação da população quando vê criminosos que deveriam estar na cadeia sendo liberados pela justiça. João Batista foi ouvir o comando da PM. Em uma sociedade em constante debate sobre segurança e justiça, uma questão polêmica tem ocupado as manchetes. Criminosos sendo colocados em liberdade por decisão judicial. As idas e vindas de criminosos da liberdade à prisão intrigam a mente de muitas pessoas que acabam externando um sentimento de impunidade. A polícia faz todo um trabalho para tirar das ruas criminosos que afrontam a sociedade, mas, infelizmente, é obrigada a prendê-los de novo, cometendo os mesmos crimes. Em São Mateus, parte de uma quadrilha envolvida em roubos de carros ganhou a liberdade. E quem não se lembra de um crime bárbaro ocorrido no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no ano de 2021? O assassinato das crianças Camille Santos Oliveira, de 8 anos, e do irmão dela, Queirson Santos Oliveira, de 10 anos. Dois dos acusados que participaram do crime também já estão nas ruas. O alvo dos criminosos era o padrasto das vítimas, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As polícias civil e militar se mobilizaram para prender os autores das mortes das crianças. Várias prisões foram realizadas. Para o comandante do 13º Batalhão da PM, em São Mateus, um sentimento de revolta. O sentimento, tanto do comandante, como todos os policiais militares, policiais civis, rodoviários, policiais federais, é de revolta. Porque, na realidade, o que a gente percebe é que a legislação no Brasil é muito frouxa. Nós percebemos diversos casos que saltam aos olhos. Exemplo, nós tivemos, há pouco tempo, o assassinato de duas crianças em braço do Rio, onde dois dos autores do crime não são suspeitos, são bandidos, assassinos, já estão soltos. Por diversas medidas que existem no direito, eles estão em liberdade. A gente não sabe qual a condição deles, mas gera um sentimento de revolta. Um outro caso que chama a atenção é um criminoso envolvido com tráfico e fabricação de armas. As provas são evidentes. Nós tivemos, há poucos dias, uma situação de um indivíduo que, em 30 dias, em 30 dias, a polícia militar prendeu ele três vezes em flagrante. Por tráfico, por fabricação de armas, por roubo, e o indivíduo está solto. A gente ficou atrás de um determinado indivíduo que cometia muitos furtos, na região aqui do centro de São Mateus, também, no Boa Vista. E, depois de muito trabalho, ele foi pego em flagrante, já em Guriri, onde ele estava dentro de um estabelecimento comercial, havia destruído a porta do estabelecimento, quebrado o vidro, estava lá dentro e a polícia em flagrante prendeu esse indivíduo. Ele está solto. Ele não ficou nem uma semana no sistema penitenciário. Isso gera uma revolta. Gera uma revolta porque todo mundo do sistema de segurança, tanto o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e outros, nós nos comprometemos com o nosso serviço. Às vezes pode ter alguém que desvia de função, mas, a grosso modo, todo o sistema de segurança é envolvido para fazer com que haja mais segurança, que a segurança haja mais indivíduo preso, o infrator seja retirado do local, seja conduzido. Mas, quando a gente pega a situação em que ele, às vezes, é solto no mesmo momento que a Polícia Militar está lá fazendo a ocorrência e já está sendo solto, isso gera uma revolta. Mas, a Polícia Militar, as polícias, elas não podem se comprometer com essa leninência, esse enxugamento de gelo. A gente continua trabalhando, a gente tem um sentimento de dever, que é um dos princípios basilares da Polícia Militar, falo por minha instituição, onde a gente se compromete com o cidadão. Eu, particularmente, sou morador de São Mateus, foi criado em São Mateus, estudei aqui, eu tenho o interesse de ver a cidade melhorar. De acordo com o Tenente Coronel, 70% dos crimes de homicídio estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. A sociedade passou décadas para convencer o cidadão de que o cigarro causa diversos danos. Aí vem um sistema que está tentando pegar algo pior do que o tabaco em si e descriminalizar. E a gente sabe que hoje 70% de todos os crimes violentos no país estão ligados à droga. E aí, quando você libera o consumo, naturalmente existe uma possibilidade muito grande de aviltar, de aumentar, de fomentar o comércio, que é o tráfico ilegal. O tráfico vai continuar sendo legal apesar das coisas que a gente está vendo aí no sistema brasileiro, nos julgamentos que estão sendo debatidos no STF, na legislação federal que está sendo remodelada a cada momento. E a gente sabe que existe um tráfico pesado. A maioria das mortes de jovens no Brasil é resultante desse tráfico. O tráfico hoje traz um problema social muito grave. Rio de Janeiro é um exemplo, onde hoje temos diversos ônibus incendiados por questão de atuação da polícia em relação a traficantes, em relação a milicianos, que hoje não tem muita diferença. E a gente fica preocupado. Enquanto a legislação não muda, o prende e solta, as saídinhas em datas comemorativas continuam. E para as famílias que já foram vítimas, uma decepção. E para as famílias que já foram vítimas,